Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta sexta-feira. As principais bolsas mundiais operaram em direções opostas nesta primeira etapa do dia. Além de balanços corporativos, os agentes repercutem a divulgação do PIB preliminar dos Estados Unidos, referente ao segundo trimestre deste ano. De acordo com o Departamento do Comércio do país, a economia da região recuou 1% de abril a junho deste ano. O resultado veio melhor que o esperado pelo mercado, que projetava a retração de 1,5%. No entanto, o departamento também divulgou a revisão do desempenho do PIB referente ao primeiro trimestre deste ano, que passou de uma retração de 5,5% para menos 6,4%. No âmbito corporativo, a petrolífera norte-americana Chevron anunciou lucro líquido de 1,75 bilhão de dólares no segundo trimestre deste ano, com retração de 71% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado decepcionou o mercado. Apesar disso, depois de uma abertura em queda, os índices norte-americanos inverteram tendência e passaram a operar em alta, assim como a Bolsa brasileira. Já os índices europeus seguem em queda. Hoje foi divulgado que a taxa de desemprego nos 16 países que compõem a zona do euro subiu para 9,4% em junho deste ano. Embora o índice tenha vindo abaixo do esperado, trata-se da maior taxa em 10 anos. Além disso, os investidores acompanharam o balanço da Total. O grupo petrolífero francês lucrou 2,16 bilhões de euros no segundo trimestre deste ano, com queda de 54%, face a igual período de 2008. Por aqui, sem indicadores de peso, os agentes acompanharam com atenção dados do mercado externo. Na renda fixa, os contratos de DI operaram com estabilidade no curto e médio prazos. Já no longo, as taxas avançam. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2010 marcava 8,64%. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,86. Voltamos às 6h30 da noite com mais informações, investimentos e notícias, seu portal interativo de economia. Música 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 Música